Quebrada, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você um método muito simples e muito fácil de você executar pra acumular 4 mil reais durante o ano de 2021. Em dezembrão você terá 4 mil reais na sua mão pra você fazer o que quiser, seja viajar, seja acumular mais dinheiro, investir mais, enfim, é o que você quiser fazer com esse dinheiro. E eu vou te ensinar aí como começar a juntar isso tudo aí com apenas 57 reais. Demorou? Então, se você quer saber como chegar aí nos 4 mil no final do ano, fica nesse vídeo aqui até o final. Salve quebrada, seja bem-vindo ao canal mais chave de educação financeira e investimentos do mundo. Quem tá na voz aqui sou eu mesmo, mano, Murilo Duarte Favelado Investidor. Estamos aí em mais um vídeo aqui, pleno 2021, pra ajudar você a ter mais dinheiro, ser mais próspero da melhor maneira, sem atalho, sem atalho, leva tempo, tem que ter paciência, certo? Mas aqui a gente sempre tá com a verdade, com a transparência e que obviamente tem resultado, demorou? Então vamos lá, mano. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você aí um método muito simples pra você juntar 4 mil reais nesse ano de 2021, demorou? Por mais que hoje aí já estamos quase no final de janeiro, ainda dá tempo de você executar, de você começar e chegar a dezembrão aí com 4K na sua conta. E se você quiser viajar, quiser comprar roupa, enfim, se você quiser investir mais dinheiro, não tem problema, mano. O dinheiro é seu e você faz o que você quiser. Eu tô aqui simplesmente pra ensinar, pra te ajudar a chegar em 4 mil reais em dezembrão, demorou? Então vamos lá, mano. O método é muito simples, né? Temos aí 12 meses pra frente, começando de janeiro até dezembro. E aí o que que acontece? Todo mês você vai juntar um determinado valor e vai, obviamente, multiplicando até chegar em 4 mil reais. Como assim, Murilo? Me explica melhor essa parada. É justamente isso que eu vou fazer agora. Eu montei aqui um Excel muito simples, tá? Não é nada tipo, nossa, tá bonitão, tá feião esse Excel. É só pra você entender o cálculo e finalmente executar. Demorou? Então vamos lá. Aqui eu separei uma coluna de 1 até 12, né? Que é referente aí os meses, janeiro, fevereiro, março, enfim, até dezembrão. E aqui, na coluna ao lado, é o valor que você terá que tirar do seu bolso e investir, tá? E juntando todos esses aportes, você chegará em 4 mil reais. Pra ser mais preciso, 4.446 reais. Quase 4,5 aí em dezembrão, certo? Em janeirão, você tem que fazer o quê? Pegar apenas 57 reais e você pode investir ou num Tesouro Selic ou num CDB com liquidez diária. O ideal aqui é você ter uma liquidez imediata. Demorou? Então, certo. Primeiro mês, 57 reais da hora legal. Agora vamos tacar a marcha pra fevereiro. Em fevereiro, o que você tem que fazer? Você vai fazer o seguinte cálculo. 57 reais vezes 2, que é equivalente a 114 reais. Então, você vai pegar 114 reais e juntar com 57 reais. Demorou? E aí você terá, então, em fevereiro, 171 reais. Em fevereiro você já tem 171. Em março, o que você tem que fazer? Você vai pegar o 114, né? Não tirar de lá, falando o cálculo. 114 reais mais 57 reais. E aí você terá 171 reais. Esse 171, você vai investir junto com os outros 171 que você já tinha. E aí você terá acumulado, então, 342 reais. Pegou a visão? Em março você já tem aí 342 reais na sua conta. E o que que acontece? Em abril, você vai pegar os 171 reais, somar com 57 reais. E aí você terá 228 reais. E aí você vai acumular com o dinheiro anterior, certo? E aí, acumulado, você já terá 570 reais, certo? Você tá entendendo o cálculo? É simplesmente pegar o valor do mês anterior, somar com 57 reais e acumular com todo o dinheiro ali que você já investiu nos meses anteriores. E aí, em dezembrão, em dezembrão, você terá acumulado, como pode ver aqui, você terá 4.446 reais. Então, pra ficar muito mais claro aí pra você, na sua cabeça, no mês de dezembro, você tem que investir do seu bolso 684 reais, tá bom? Então, em janeiro, você começou com 57 e no mês de dezembro, você tá tirando do seu bolso 684 reais. Aí você deve estar perguntando... Pô, Murilo, mas como que eu vou investir 684 reais, mano? Às vezes eu não tenho esse dinheiro. Justamente esse método é pra ir trabalhando o aumento do seu aporte mensal. Porque no primeiro mês, você começou com 57 reais, mano. No segundo, você investiu 114 reais. Foi o dobro. Se você pegar a visão, foi o dobro. E todo mês, você vai estar aumentando cada vez mais, cada vez mais. Isso vai gerar uma disciplina em você. Porque assim, se no mês, vamos supor aqui, vamos pegar aqui, ó, mês 7. Se no mês 7, você investiu 399 reais, possivelmente você consegue investir no mês 8, 456 reais. Que é justamente o aumento que teve de um mês pro outro. Porque o aumento foi apenas 57 reais. Não foi um aumento drástico, assim, puta, mano. Aumentou 200 reais de um mês pro outro. Não, aumentou apenas 57 reais. E é isso que você tem que entender. Todo mês, vai aumentando pouco em pouco. Mas com base no último valor acumulado. Não lá nos 57 reais. Entendeu? Pegou a visão? E aí, no final do ano, mano, você tem disponível aí na sua conta 4.446 reais. Ou pra você investir mais, se você quiser continuar isso pro próximo ano também, não tem problema. Se você conseguir juntar muito mais que 57 reais, melhor ainda. Ou então, se você pensar, puta, Murilo, eu só consigo aí, mano, 30 reais. No primeiro mês, 30 reais. No segundo, mais 30. E aí, já dá 60. Com 60 mais 30, 90. E assim vai indo. Top, mano. O interessante é começar com o poder de investimento que você consegue até então, demorou? O interessante é começar, tá bom? E garanto que no final do ano desse ano, agora, agora de 2021, você terá aí um dinheiro a mais na sua conta. Ou na corretora lá que você tá investindo. Ou pra curtir aí final do ano, suas férias com você, com a sua família, com seus filhos, não importa. O interessante é você não se endividar. Esse é o objetivo final aí, pra você não usar cartão de crédito, não fazer financiamento, não estourar aí no cheque especial. O importante é você não se endividar e ter aí uma organização financeira pra você usufruir dos seus objetivos no final do ano. Demorou? Se você curtiu esse vídeo aqui, mano, já chega daquele jeitão bolado, pesado, dando like aí. E também se inscrevendo no canal do jeito que nós gostamos pra gente chegar aí a 500 mil inscritos. Porque assim, mano, tá ligado? A gente vai gerar muito mais valor, tanto pra você, tanto pra todas as favelas do Brasilzão. Demorou? Tamo junto. É nóis. Até a próxima. E foco. Foco nas notas. Um. Vai. 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 Pode ir? Vai. Quebrada. Marcha? Marcha. Vai. Vai.